Olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial é essa vez aqui a nossa vítima vai ser o Resident Evil 3 Remake ok vou ensinar um truquezinho para vocês maneiro pessoal para quem vai ficar com dificuldade para juntar uma pontuação para comprar as coisas na loja mas vale lembrar que essa loja ela tem que ser tem que destravar após você jogar tá ok tem que jogar do começo até o fim para destravar a loja tá certo então vamos lá se você fez isso vamos clica aqui no bônus ó clica aqui no bônus em loja certo não tem que eu já comprei algumas coisinhas aqui tá certo aí eu resolvi fazer vídeo para ajudar vocês aí para comprar bastante coisas aí tá ok vamos lá você vai fazer o seguinte você vai abrir o chitinguine aí tá ok a pontuação que vocês tiveram aqui em cima a nota quem tem 71.600 né você vai clicar no papo tá primeiro você vem aqui na caixinha aqui no computador aqui no aplicativos mesmo ó escolher Resident Evil 3 e clique em Open tá não vou fazer porque eu já fiz tá certo aí vocês vão colocar aqui na chave ó a mesma pontuação que tá lá em cima lá os pontos atuais 71.600 vou colocar aqui ó 71.600 certo dá um filtro scan e vai demorar um pouquinho para ler agora um minutinho e aí deixando 4 bytes mesmo tá pessoal esqueci de mencionar isso no começo e aí e terminar prontinho lá tem que ficar alguns números tá certo agora vou ter que comprar alguma coisinha para alterar o valor lá na chave como é que eu vou fazer isso aqui nós vamos fazer assim ó compra qualquer coisa que eu vou fazer de baixo valor pode ser isso aqui mesmo certo uma pochete e assim prontinho pronto ficamos com 66.800 certo vamos aqui no chitinguine a note que aqui já já tem os dois valores mas para ter certeza vou colocar lá ó 66.800 dá um index de scan pronto ficou esses dois números aqui tá certo deixa eu baixar esses aqui para não confundir aqueles lá embaixo eu já tinha feito tá certo pessoal tá fazendo um teste aqui antes de lançar esse vídeo beleza beleza sendo assim você seleciona os dois dá um duplo clique tá tem que estar os dois selecionados não vai resolver aí você coloca o valor que você quiser para não dar problema para a empresa não descobrir ou desconfiar de alguma coisa você faz assim ó eu costumo colocar assim eu vou colocar 100.000 prontinho sempre número par tá pessoal nunca colocar número ímpar não me pergunte porque eu não tentei mas não é você não seria bom colocar porque você pode notar que é tudo número par né ó 100.000 pronto note que não alterou o valor ainda tá para alterar você tem que sair daqui da loja sai tá lendo lá né lá agora volta loja pronto lá 100.000 agora você pode comprar o que vocês quiserem aqui ó vou colocar seu companheiro de fabricação pode comprar à vontade não vai acontecer nada prontinho ah detalhe viu pessoal isso aqui que eu tô esse truque que eu tô fazendo é com o jogo original tá se original funciona com certeza ou não sei se vai ter pirata aí com certeza vai funcionar vai dar certo também tá certo vou comprar aqui alicate olha lá tô com 84.000 tem algumas coisinhas aqui também já comprei o traje arminha vou comprar raiden o que eu vou comprar é tudo né não pessoal prontinho tá aí tá certo mais um tutorial e fez sendo feito aí com chitin guine bom pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo aí espero que tenham gostado não deixe de participar é você que não é inscrito que está vendo esse vídeo agora se inscreva-se no canal acima o sininho para saber mais novidades como essa é daquele lá e compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo valeu e aí o o o o o o o